E aí galera, no mal, Henrique Masters, mais um vídeo aí, mano. Começando aí, mais um vídeo aí. O bagulho é o seguinte, mano, hoje vamos dar uma olhada aí no Sonic Colors de Nintendo Wii, mano. Esse daqui, mano, miliano, aí eu peguei o Wii, aí quando eu comprei eu pensei, porra, mano, eu vou jogar os jogos do Sonic. Aí eu baixei, só que eu não curti muito não, tá ligado? Ó, clássico, cega. Certo, vamos ver como é que tá essa cena aí, mano. Tropical Wizard. Vai ter que pegar a mãe aqui pra controlar, tchau. A porra. Caralho. Parece o... É, esses Sonics aqui de coisa é tudo igual, né, mano. Queria era um Sonic Mania pra jogar nessa porra. Tá lasqueira. Ó, que da hora. O Sonic é muito hardcouch. Lembra um pouquinho do Sonic do Dream, mano. Sonic Adventure, será? Esse começo aqui, lembra todos, né? Lembra o Lichet também. Ó, agora ficou 2D. Ô, caralho. Tá porra. Esses bagulhozinhos aqui tinha no Sonic do celular, mano. Olha, que radical, mano. Que louco, assim. Ô, caralho. Tá forro. O que é isso, mano? Caralho. É, o bom que não tem aquelas viadagens de você ficar indo pro mapa pra procurar outra fase e já tá indo direto, né? Isso daí eu gosto. Não é esse bagulho, mano. A hora é de... De lado tá, a hora é de frente, tipo... Lembra um pouco... Como é que é o nome daquela porra aqui, o Sonic lá? Generations, ô fila da puta! Que isso, mano? Que isso aqui, mano? Que isso aqui, mano? Tem um outro Sonic aí, mano. Sonic the Secret Ring. Nossa, eu fui jogar, eu achei muito bosta quando eu gravei, mano. Eu fui testar, mas eu vou ver. Qual que é hora pra gravar também. Porra, mano. Era pra eu ter feito vários vídeos aí do Wii aí, só que eu gravei um, mano. Ô fila da puta. O bagulho deu direitos autorais num jogo mó bosta, mano. Nascar, não sei o que lá, mano. Mó lixo o jogo, mano. Deu direitos autorais. Mano, como é que... Ih, caralho. Ô buceta. Ô buceta. O mal desses sonics é isso, mano. Você correndo, você ainda consegue controlar ele um pouco, mas devagar ele é muito ruim a jogabilidade. Porra! Mas já? Tá de palhaçada isso daí, mano. Zero rings, mano. Palhaçada, hein. Ah, mano. Eu vou passar essas cutscenes aí. Vai, isso mesmo. Isso mesmo. Vixe, mano. Será que é aqui? Só porque eu falei que não tinha um mapa, mas assim ainda é de boa, mano. O ruim é quando é aquele mapa que você tem que descobrir onde é que é a fase. Igual no primeiro Sonic Adventure. Mano, aquilo ali eu acho um lixo, velho. Às vezes dá até vontade de jogar o Sonic Adventure de novo. Aí eu zerei uma vez. Mas eu desanimo por causa disso aí, mano. Agora já tá aparecendo o joguinho do celular. Aí, cara. O Sonic, que viado. Corre, cara. Mano, que porra é essa? Eita, caralho. Tava a suqueira. Mas que fita, tio. Ah, mano. Nossa ideia. Cadê os ringues do bagulho, tio? Ah, não adianta, mano. O Sonic ainda é o de Mega que é o bom, mano. Tá porra. Eita porra. Todo mundo fala que esse Sonic aqui é mó bom. Tô gostando não, mano. O melhorzinho dos Sonics aí pra mim foi o... Mano, ele é meio pesado, tá ligado? Foi o Generation, mano. Tá aparecendo o ar ali, cara. E ele não tá aparecendo muito rápido, não, mano. Cadê o Blast Process? Ah, mano. O Sonic depois que... A Sega saiu fora. Virou um jogo... Mais ou menos aí, mano. No Dreamcast ainda foi legal. O Sonic Heroes eu não curti muito. O último Sonic que eu joguei, assim, da Sega mesmo, tirando mania, foi feito por fãs, né? Foi o Adventure, mano. Não, o Generation eu zerei também. Porque o Generation tinha umas partes legais, mas... Sei lá, mano. É aquilo, né, mano? Quando você vai fazer o bagulho pros outros, você pensa de um jeito, eu acho, mano. Pô. Quando você vai fazer pra você mesmo, é outra fita. Deve ser. Mano, que porra é aquela ali, velho? Aquele bagulho brilhando, mano. Caralho. Mano, esse Sonic aqui, o bicho tá pesado, mano. Que isso, velho? Ah! Ai, tomar no cu, velho. Olha, mano. O bicho tá pesadão, mano. Isso é louco. Eita, porra. Ih, caralho. Eita, porra. Ah. Ah, mano. Ah, e Z. Ah, tá, mano. Agora que eu descobri o que que era aquela fita. Mano. E esse bagulho aqui? Até agora eu não sei o que que é, mano. Aê, porra. Vai ser um E essa merda. É tu ser, mano. E aí, qual a fita? Act 4, mano. Não tem chefe, não. Pra ficar o resort. Malandro. Que isso, tio? Ô, que que porra é essa? Que isso, mano? Tá, porra. Tá, porra. Cadê eu, mano? Tá, porra. Mano, olha o bagulho, tio. Ué? Só isso? Aí, ó, pra Bianca Jones aí, que gosta dele. Ó, o Tails aí. Aí, ó, seu amigo aí, ó. Ó, o Sonic que é o da hora, cara. Ah, o Sonic tá tirando também, mano. O Sonic tá meio Zé, mano. Ah, vambora, vambora. Vamos ver mais uma fase aí pra finalizar aí, mano. Eu quero só pra ver como é que era o jogo mesmo. Act 5, vamo ver. O Sonic se alongando antes de correr, mano. Ah, entendi, mano. Olha que fita. Tem que chacoalhar o bagulho, mano. Laser. Vai, cara. Ah, entendi, mano. Eita, porra. Eita, porra. Você é louco, tio. Muito louco. Da hora. É o laser, mano. Laser. Essa, porra. Ô, gostei, mano. Da hora, tio. Da hora. Cadê o laser? Agora eu quero o laser, mano. Da hora, tio. Laser. Laser, laser. Cadê, cara? Pega o bagulho. Uou, mano. Uou, mano. Não teve laser. Ué, mano. Cadê? Não é o laser? Tem que encher, mano. A porra. Toma. Hehehe. Ah, mano. Não é zoado, não, hein, tio. Não é zoado, não, mano. Tá lasqueira? Laser. Laser. Ah, não. Da hora, tio. Da hora. Cadê o laser? Ixi. Fudeu. Ô, mano. Laser. Laser. Ah, cara, é da hora, tio. Que isso, mano. E agora, tio? Ah, ele dá dois pulos, eu nem sabia. Laser. Ah, que porra. Ai, caralho. Não sei que ia morrer, mano. Laser. Toma. Hehehe. Acabou. Ah, da hora, tio. Da hora, da hora. Vamos tentar entrar num laser aí pra finalizar, tio. Mano, não tem chefe essa porra, mano. Caralho, Aktos 6, mano. Nada de chefe. Ah, mano. Eu tô gostando, hein, tio. Pensei que era um jogo meio bosta. Mas esse bagulho do laser aí foi muito louco, tio. Eita. Ah. Caralho, mano. Eu morri, tio. Quantas vidas eu tenho, mano? Uma vida? Caralho, quem diria, hein? Hora, hora, hein? Grande campeão que eu fui no Sonics aí, ó. Tomando sacode, mano. Nossa, mano. O bagulho você tem que ir pá, mano. Que, tipo, às vezes eu não tô vendo o que tá acontecendo aqui, mano. Já era, Sonic. Cara, é a última vida, hein, mano. Cadê eu? Olha lá, nem tava vendo que eu tava ali, mano. Eita! Olha só. Ué. Puta que eu parei, mano. Vamos finalizar mais uma fase aí, ó. Caralho, mano. As fases curtinhas, mano. Esse daí vai... Rankin D, mano. Olha, tô cada vez pior. Olha, que da hora, tio. Olha, que belouco. Olha, que da hora. Da hora, tio. Descontenta com tão pouco, né, mano. Vai, última fase. Agora é a última. Não tem o Robotnik aí, mano, pra nós matar. Caralho, mano. Tá dando vontade de pegar esse jogo pra jogar, hein. Ah, o Tinnik aí, ó. 26, 27. Vamos gastar a última vida aí pra matar o Tinnik aí. E é isso, mano. Jogo legal, hein. Pensei que ia ser meio bosta. No começo eu achei meio bosta, mano. Mas quando apareceu o esquema do Laser, o bagulho ficou da hora. Vamos ver como que é o primeiro Boss aí. Nossa, mano. Laser. 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 Não, não. Vai, cara. Cadê? Oh, porra. Eita, cara. Não, que isso. Use a plataforma to get closer. Use a plataforma pra chegar perto dele. Eita, porra. Eita, porra. Filha na puta. Pega. Pega. Não. Não. Mano, eu quero o Laser, velho. Ah, entendi. Entendi. Entendi, mano. Get closer, ele falou. Ah, filha da puta. Rings, mano. Zero rings, ó. Ah, mano. Zero rings. Zero rings. Eita, porra. He, 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 he. Ah, toma. Peguei, mano. Peguei esse tema aqui. Sai, sai. Sai, tio. Não. Não. Caralho, mano. Olha lá, mano. Nossa. Toma. Toma. Cadê? Cadê eu? Vai, pega. Pega. Oxi. Ah, só isso, mano. Só isso. Caralho, o bagulho até bugou aqui, ó. E é isso aí, galera, do mal. Esse daqui foi o Sonic... Como é que é o nome? Sonic Colors. De Nintendo Wii. Legalzinho até, hein, mano. Dá pra tirar uma chinfra, dá pra brincar. E é isso mesmo, Tudo Nosso. Você curte esse tipo de vídeo, mano. Esse tipo de gameplay diversificado aí que só tem aqui. Se inscreva aí pra acompanhar que vai ter mais aí. Vai ter vários, vários games diferentes. E é nóis, Tudo Nosso. Até a próxima. Eu fui. E é isso.